Tão cansados? Eu só tô aquecendo. Você gosta de um vai e volta? Atrás de você. Se a velocidade não funciona, é hora do ataque. Tchau, bífero. Pronto. Ainda sinto o cheiro de medo. Impressão em você. Beleza, vamos lá. Pra cima dele, Amélia. Você consegue. Beleza. Porco. Múscula. Podemos entrar na festa? Dica de profissional, galera. Essas lâminas são afiadas. Se bem que eu acho que essa é a intenção, né? É. Chave de no Smash. Pronto. Bora cegar essas lâminas. Você vai ter que bater muito mais forte do que isso. Que tecnologia incrível. Esse hacker deve ser um dos maiores cientistas do mundo. Com licença. Com licença. Sim. Temos que conversar. Você? Não acredito. Você é só uma criança. Uma criança que fez muitas aulas de programação online. Então você fez isso, né? Ahn... Não. Eu nunca vi isso antes. Ativaram o drone? O que tá acontecendo? Você faz alguma ideia de quantos problemas você causou? Muitos? Quase. Muitos mesmo. Esse lugar tá um caos. O que a gente faz agora? Me desculpa. Eu não pensei muito nisso. Mas eu posso consertar. Colocar o live stream de volta online é fácil. Mas o seu sistema ainda está vulnerável. Então eu escrevi um código pra impedir invasões. Tá bom. Hacker. Começa a ajudar. E J. Borg... Foi mal. Eu só queria experimentar. Notícia urgente. Os rangers estão lutando na cidade. Estão perdendo o feio. Eles podem até ser destruídos. Isso não pode acontecer. Quem vai proteger a cidade? Temos que encontrar uma forma de parar esse cara. E rápido. Alerta de Void. O que é que você tá armando? Dá uma chance. Ele pode estar do nosso lado. Bom, você tá? Porque é um pouco difícil de acreditar que você mudou. O campo de força daquele monstro, Sparring, só repele ataques de curta distância. Então prova. Lá vai. Você destruiu minhas lâminas. E você é o próximo. Disparo e feche. Está na mão. Você está na mão. Não estou vendo que estou aqui para ajudar vocês a impedir tudo isso? Os Sporix não importam mais. De novo? Será que isso é sério? Depois de tudo que você fez, se quiser realmente ajudar, vai ter que devolver os Sporix que roubou. Eu vou tentar. Faça isso e então conversamos. Ficou com saudade? Não. Você mesmo é um profissional. Eu sei, mas faça a sua parte, Squashblight, e acabe com os outros. Isso. Vocês nunca aprendem. Verdade. Indestrutível. Vamos ver se você gosta de virar purê. Olhe, eu acabo com isso. Você vai para o plano B. B de bombaste. Vai começar a festa do verde. Agora, de volta para a briga. Aprendeu sua lição, querido? Sim, meu amor. Eu aprendi que você precisa ser parada. Grande erro. Sabe o que gosta de fazer? Então é assim? Solo, o Squashblight fugiu. Envie o Zord para acabarmos com ele. Vamos procurar do céu. Ativando o Zord Pterawest. Podia pelo menos ter me jogado na grama. O que faz aqui, então, Carnento? Disparo, moça! Agora eu te peguei. Espera. Acaba com ele. Eu não estou aqui para brigar. Precisam destruir o Squashblight. Ele não vai parar até transformar todo mundo em árvore. Mas não foi você quem mandou ele fazer isso? Não. Foi a Void Queen. Void o quê? Alguém determinado a fazer todos os humanos sofrerem. Escutem. Eu vou contar a fraqueza do Squashblight para vocês. Traidor! Eu vou dedurá-lo para a Void Queen. Então, como a gente esmaga essa abóbora? Caramba! O tempo acabou. Ele cresceu. Então, se ele sair da luz, a casca dele enfraquece? Sim. E isso é tudo que eu sei. Lá vem a tempestade do céu. Uma nuvem gigante de veneno. Não vão se molhar, pessoal. Isso aí! Ele vai fazer chover. Mas o céu está fechado. Se a gente levar ele para as nuvens, ele vai enfraquecer. Então, é hora do Smash. Zolon, ative o Zodpaca. Zordes combinará. Conectado! Zordes combinará. Zordes combinará. Vamos ver como essa abóbora podre aguenta a turbulência. É isso aí. Se o Void Knight disse a verdade, agora é hora de atacar. Ataque do guarda-chuva elétrico! Sobre, Mega Fury! Ultrasorte, Pitero Space! Soco, Ultrafusão! Não enquanto eu sou destrutível! Nossa! Vitória, Dino Fury! Glória, Dino Fury! Dino Fury! Dino Fury! Dino Fury! Eu tô pronto pra voar Não depois que eu cortar suas asinhas Chicote, voz! Agora você já tá livre, amigão Detona o dispositivo do Void Night Ele é super feioso, você vai saber E agora? O que mais eu posso esmagar? Oh, belezinha, não foge da raia não Vai perder o grande final Rastejamos, rastejam Vocês três falharam comigo Ainda não E é hora do Doom Snake brilhar Ui, smacked Bom, não posso dizer que estou surpreso Agora, cadê o Sparrowk's Day? Ah, é dessa coisinha que você tá falando? Seia parte, seu cão sarnento Fica no chão O que a gente faz? Nada Vamos embora Eu tava chutando o baú de pirata dele Tudo bem Eu acabo com ele da próxima vez Zaito Eu deixo o Sparrowk's na base Aí, derrubamos o bloqueio a Zord com o Zord Ptera Ótima ideia Eu vejo vocês em um segundo Oi, amigo Nós temos que acabar com aquele bloqueador Modo batalha Modo batalha Conectado Zord Ptera com o Zord Modo batalha Saca só o que esse Zord pode fazer Vamos acabar com ele Sabe, Mega Fury Hora de esfriar as coisas Golpe congelante Bloqueio a Zord Detonado Eu tô perdida Quando a gente interrompeu o final do Zord Z Vem, quem foi que ligou a máquina? Como pode ser? O poder está fluindo para... Ah, não Não Tá bom, então Legal, divirta-se, viu? Querida O que você fez? Olá, Derek Centaura Não Eu sou mais do que a Centaura Mais do que jamais pensei ser possível Esse é o poder dos Sporex Eu sou a Void Queen Chicote e elasto Ele é forte Eu não consigo segurar Disparo uma rota do pormulhar Parece que esse cheiro está socando minha cara Boa ideia, Ollie Envie o Zord Paca Smash Agora vocês Finalmente Ainda não acabamos com você Chave de noxamas Pronto Pega disparo de calor Quem se importa? Já conseguiu o que queria Ah, que droga Alguém entendeu o que aquilo fazia? Nem faço ideia Mas temos outros problemas Pega as mãos de Dino Fury Formação Smash Vamos pôr o lixo pra fora Pega as mãos de Dino Fury Eme! Identificação Meira Dino Fury Mega-sarque Dino Fury Neste Mega-sarque Dino Fury Mega-sarque Dino Fury Megapurri Abre Dino Fury Pega o Dino Fury Pega o Dino Fury Pega o Dino Fury É Foi quase Você tá ficando desleixada Que grosaria Mas é verdade Pelo visto, tá se recuperando bem Tanta coisa aconteceu desde o acidente Mas você tá indo bem Vejo que você comanda os monstros Sporix Estava me espionando, meu amor Então sabe que eu fiz grande progresso Como bloqueei a Zord Sim Mas por que parar aí? Com o poder dos monstros Sporix Pode conseguir vingança Vingança? Contra quem? Você esqueceu o que os humanos tiraram de nós? Não Eu nunca vou esquecer Mas eu não quero E nem preciso de vingança Eu só quero sair deste planeta Com você Por favor Descanse Quando o bloqueio a Zord estiver pronto Nada vai nos impedir de ir embora Carlos O que você tá fazendo? A Izzy odeia fotos A gente tem que pegar ela desprevenida Então Eu tô aqui podando essa grama Ah, já naturalmente, querido Tá falando que eu não sei podar? Tô dizendo que nunca fez isso E que ninguém poda grama Aham Uau Isso sim que é um look Agradeço a Rina Eu adorei meu vestido Eu não teria conseguido sem a Izzy O que tá fazendo, pai? Ah, nada Eu Eu só Eu só queria tirar umas fotos, sabe? Pro álbum de família Ah, tá Você tá deslumbrante, querida Tudo bem Valeu Sorriam, meninas Tá bom, querido Já chega Vão se atrasar O Rav não ia dar uma carona? É Cadê ele? Uma limusine? Eu não acredito Desculpa o atraso Cara, isso é incrível É Uma pena que os outros não estejam aqui Eles iam adorar isso Falando nisso? Foi preso Não importa se a gente aproveitar a carona? A comida é de graça Que demais Vamos lá Ah, peraí Antes de irem Mais uma foto Ah, pai Tá, tá Tudo bem Ótimo Tudo bem Todos dizendo O melhor pai do mundo Já que vocês patifes adoram ficar juntos Deixe-me ajudá-los Pesca do dia Peixe ranger fresco Você gosta de peixe frito? Ótimo Ah, não Mais rangers Vocês vão ficar cobertos até os olhos de dor e sofrimento Zola Envia um sorte moça lâmina Eu cuido daquele zoiudo ali Você pega a armadura de batalha smash E esmaga É isso aí Tá legal moça Vamos pro modo batalha Conectado Sorte moça lâmina Modo batalha Abre os olhos, ô monstrão Se acha que vai libertar os seus amigos Seu plano naufragou Já pedindo o smash Pronto Armadura de batalha smash Tá legal Fala sério Eu tô gatão, né? Demais Combinou Está bonitinho Mas sabe duelar? Chega aí que eu te mostro E aí, quer jogar toalha? Estou ótimo Só preciso de uma sonega O Void Knight vai saber disso Depois que encontrar minha rede Hum, vou ter que quebrar a corrente Caraca Essa é sua melhor piada de corrente? Acho que encontramos o elo mais fraco Mas falando sério agora É ótimo ter essa armadura de batalha de volta E tem mais, peraí Solo Manda o Zord Puck smash Isso foi incrível Bem na hora, Oli Meu Mega Zord tá... Piscando Vamos tentar a formação smash Vocês vão curtir Estamos chegando aí Solo, mande os Zords A gente vai quebrar tudo Zords, combinar O que é que está? O que é que está? É o Sone de Dino Fury Formação smash Sou um pouco Bora pra luta Primeira vez? Eu vi o Mega Man com essas carras Uau! Que belo trabalho de perna Até que você é bom Mas eu consigo ver tudo Ai! Meu Deus do céu Eu posso perder tempo Ai! O que vocês acham? Tamo ganhando por pontos? Total Continuem Acertem esses combos Combatei o Smash! Sabre Mega Fury Mega Soco, Paca! Bora, não! Sorrindo do combate! Vitória, Dino Fury! Yeah! Uhul! Ah, você deu o seu melhor, Óculo Mas ganhando ou perdendo De qualquer jeito Você ia acabar na minha máquina Mais um espécimo perfeito Está vendo mais algum por aí, Óculo? Tô procurando Mas acho que temos a maioria dos esports Não por muito tempo Que hora mesmo do dia é essa? É hora de morfar Chave Dino Fury Ativar Vem, Dino, Apache! Uau! 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 Poder Dino Fury! Handman, dêem uma boa surra deles! Disparar olhos bomba! Mistura de memórias Agora, para sua nova memória Vocês acabaram de chegar Prontos para lutar Mas não tinha um monstro esports Na verdade, era só um grande ursinho de pelúcia E todos vocês deram um bom abraço nele O monstro esports era só um ursinho de pelúcia Todos nós demos um bom abraço Ursinha de pelúcia? Eu quis dar um tempo dos pepinos Cuidado! O quê? Dino Fury saiu Disparo de praça! Não! Ao ponto! Não! O meu amuleto! Não! Adem a debilidade! Hora de esquecer! Bom, isso não é ideal Foi mal Só que não Pena que seus colegas já tiveram as memórias apagadas E agora, golpe da corrida com o palco! Chave de Luluz Pronto! Disparo Fury de Luz! Ouve, feitiço! Olha, o feitiço acabou Minhas memórias voltaram Já chega de pepinos Que bom Vamos manter isso assim Prontos para uma luta memorável? Peguem eles! Eu tô indo! A verdade, eu vou ficar aqui Chave luminosa! Pronto! Boa ideia! Agora precisamos de algo reflexivo Tipo isso? Chave brilho! Pronto! Flash relucente! Ataque brilhante! Tá muito brilhante! Não é tão ruim Ai! Esse! Não é tão ruim 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 Agora, Rangers! Ah! 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 Vamos criar uma memória divertida Vamos criar uma memória divertida Chave direct Pronto! Ah! O que foi isso? Void Knight Esses Sporys são meus Estou cansado de vocês Sempre atrapalhando meus planos Tem uma notícia A gente não vai parar Vão Se eu os obrigar Nem um de vocês é forte o suficiente para... No que você está falando? A gente pode fazer isso o dia todo Ah! Ah! Eu tenho coisas mais importantes pra fazer Ah!